O que é surdo? O que é surdo? É um teatro É uma fantasia Dizer que surdo aprende com outro surdo Não aprende conceito não É um sinalzinho, outro aqui, tudo solto Mas 3, 4, 5 anos E vai aprender o que? Nada, não sabe, não tem estrutura Não tem construção linguística nenhuma Eu tenho gente aqui dentro Que foi aluno meu 23 anos, no interior A menina não sabe falar nada E depois é tida como deficiente mental Mas não é É porque ela não teve uma construção Um planejamento, uma estrutura Aí bota na mão do intérprete para ele poder fazer isso Muitas vezes esse intérprete não teve esse curso Necessário, a formação necessária para trabalhar Ou não tem disponibilidade necessária Para ser educador Por favor, entregar na mão de responsabilidade do intérprete Ele não tem essa competência Não é dele essa função Não é responsabilidade do intérprete Foi o que eu disse aqui Eles são martirizados Recebem uma carga violenta E não é responsabilidade deles Nós temos que ter um centro de apoio Orientação familiar Para as crianças surdas Sim Para as famílias das crianças surdas Saberem como lidar com essas crianças Um suporte E ao mesmo tempo Uma central de coordenação de intérprete na escola Para saber quem é o intérprete Está trabalhando certo ou errado Desviando o conteúdo O que foi Eu tive uma determinada vez Eu já falei aqui de dois Eu já falei de um terceiro O professor estava de ciências Dando aula de hematologia Professora Hematologia Mais uma vez O intérprete era de uma religião Que é contra Transfusão sanguínea Não vou dizer o nome Não quero confusar Detalhe Ela começou a falar de Jesus Jesus para lá Jesus para cá E mudou todo o assunto Está na mão do intérprete Ninguém Ah, mas não tem ética Qual é a ética que se manda? Se não tem outra pessoa Lá dentro para discutir Questionar Saber se ele está fazendo certo ou errado Se é um só Muitas vezes para duas ou três escolas Como acontece Dois dias em uma Dois dias na outra Por favor Tapar buraco Não dá Pais educadores Não sabem como lidar com a criança surda Que apreende e interage com o mundo Pela condição visual Pode passar Então recebeu um aluno surdo E agora? Libra não é vacina Não é só Libra que tem que entregar Para a criança surda Não Porque se ela estiver afetivamente comprometida Ela não aprende Nenhuma criança normal Na sua santa consciência Vai aprender As ouvintes com fome Não aprendem As ouvintes maltratadas Distratadas Dentro de casa não aprendem Surdo também não vai aprender Porque não está sendo afetivamente construído Um vínculo Nem com a família Nem com a escola Por favor Vamos mudar esse discurso Parece que ninguém está conseguindo entender isso Ah, mas é porque uns aprendem Outros não Esses não Aí fica por isso mesmo? É justamente o que tem que mudar Porque os que aprendem Geralmente tem o residual auditivo Interage com o mundo de forma diferente Geralmente Pode olhar para o coração Se estiver aprendendo Desse jeito É porque tem residual auditivo E consegue captar algumas coisas Usa aparelho Quando não mandam ele tirar Porque ele tem que pertencer Tem que ser surdo puro É outro crime Professor de surdos É exclusividade de surdo Ou ouvinte Para poder ensinar livros Desde quando? Para ser professor de surdo Tem que ser só surdo? Por quê? E os surdos que não querem ser professores? Tem que ser obrigado a ser surdo? E tem surdo para todas as escolas? Vamos acabar com isso Vamos acabar com essa tentativa De reserva de mercado Que é crime E essa coisa de privilégio E exclusividade Que é outro crime Reserva de mercado Não pode acontecer Agora Aprender livros de qualquer jeito Eu aprendo a fazer um básico de livros Aí entra na sala de aula Aí também não dá Tem que saber A questão pedagógica Então o professor precisa Ah, e outra coisa O surdo está Eu conheço Uma situação Que o cara Seis surdas terminaram O curso de pedagogia O intérprete Era intérprete delas E professor de pedagogia também Quer dizer Não pagava na faculdade Mas acompanhava elas Nem estatística Elas ficaram em final E ela diz em sala de aula Esse sinal eu não gosto não Eu vou usar esse Porque esse é o meu Já pensou Tem coisa mais psicótica Não sou eu que digo não É Cristina Soler Tem coisa mais psicótica Do que uma pessoa Inventar sua língua Criar sua língua Não quer aquela Igual tu essa Eu não quero esse Quanto aquilo E aí a gente fica aí A mercer disso tudo Tem que começar A questionar E dar freio Mas na mão do intérprete Tudo pode Porque consulta também Tudo pode Não Tem que ter educação Tem que ter orientação Tem que ter informação Tem que ter construção Tem que ter socialização Não estou dizendo Que a sociedade de ouvinte Não presta E tem que ter ouvinte De surdo Não presta Mas a gente tem que começar A fazer isso Formação com competência Então tem que ter pertencimento Sentimento e vínculo afetivo Precisa construir isso Porque senão é só revolta É só revolta É só chateação É só xinga E dizer que o ouvinte Não presta Eu tenho uma situação agora Que é um estudo Que a gente está fazendo E está cada vez mais Levando choque Eu vou deixar isso Na mão de vocês agora Estudem isso Literatura surda Chapeuzinho vermelho Tem várias histórias De chapeuzinho vermelho Mas essa de surda É interessante A chapeuzinho vermelho Que é surda É surda A chapeuzinho vermelho A chapeuzinho vermelho A chapeuzinho vermelho O caçador Que salvou Que é bozinho É surda Os outros São ouvintes O que está por trás Da história O que a criança Surda Vai entender depois Sabe o que? Que é ouvinte Não presta Mas não é só Esse livro não O livro também Da Cinderela Surda Perdeu a luva Não sou sapatinho Tudo bem Mas a Cinderela É surda O príncipe É surdo Os outros São ouvintes Que não prestam A madrasta E as irmãs E o que mais for E assim vão Essas outras adaptações Depois chama isso Criminosamente De literatura surda Isso é literatura não Isso é perversidade Mas está com o nome De autores surdos E distribuídos No Brasil todo Como sendo literatura surda Isso é um crime E o que é que está por trás Nesse sentido? O que é que você quer fazer Inflamar na cabeça Dessas crianças surdas? E o pior Tem muito ouvinte Batendo palma Para isso Como se fosse A coisa mais linda do mundo Não faz essa crítica Igual a crítica Da identidade surda Tem uma surda Que botou um rótulo Identidade híbrida Identidade isso Identidade daquilo Desde quando você tem o direito De julgar o surdo Porque ele tem o residual Porque ele oraliza Porque ele usou implante Porque ele usou aparelho Desde quando Respeite cada um Vamos respeitar Foi o que mais Ivanise colocou aqui Tem espaço para todos Mas não O estudo de identidade surda Ainda está colocando lá embaixo Para desouvintização dos surdos Isso é uma violência Mas tem muitos ouvintes Batendo palmas Para dizer que isso aí É uma questão bonita De identidade surda Não, isso é um crime também De perversidade Então para ter pertencimento Sentimento e vínculo Não é dessa forma Que a gente vai ter E eu não estou aqui brigando Não, estou questionando Para vocês Não vou trazer solução Não Vou trazer questionamentos Para vocês começarem A mudar esse comportamento E a gente tem que mudar Esse comportamento A nível nacional Porque está todo mundo Baixando a cabeça Para o pensamento Que o surdo é que manda Nesse sentido Não Não pode ser assim Não é ninguém que manda A gente tem que dialogar Para viver em uma sociedade Inclusiva E não arrogantemente Prepotentemente Exclusiva Ou excludente Recebi um aluno surdo Como os educadores surdos Estão se preparando Para acolher a criança surda Não sabe nem qual o nível de surdez Como é que vai preparar Um planejamento Bota para dentro Aí a gente bota ele Para fazer um desenhozinho Uma figurinha Aí eu estava no município De Bimirim Estava lá Um de 14 anos A 17 E a meninada Todinha de 10 anos de idade A 17 disse eu Ficar com esses pequenos Eu não Por que? Porque jogaram ela Tudo na terceira série Com 17 anos Entraram na terceira série Aí ela não aceitou Por que? Porque estavam brincando De lapisinho desenhando Mas isso é a incoerência A falta de competência A falta de formação A falta de orientação Dos professores Vai mudar isso quando? Desse jeito Como está Não Como os educadores Devem reagir Para receber uma criança É uma condição Sub-humana Do intérprete de Libras Ser multifuncional Ensinar história Geografia português Matemática Ciências São 5 anos de português São 5 anos de história 5 anos de geografia 5 anos de química 5 anos de física 5 anos de ciências biológicas 5 anos para cada coisa Aí chega para o coitado Aqui Fala aí Até a esclerosa Fica difícil Isso Fala aí Constitucionalissimamente Então Vamos fazer o seguinte H2O2 Não, não HSE Não H2L Não HS Não Bota aí Uma fórmula de química Para se transformar Em água e sal Não dá É um coitado Miserável Desesperado Que tem que sair Eu recebo e-mails De alunos Conheço alunos Professor Seu curso de instrutor Foi maravilhoso Aí eu consegui passar Na prova de intérprete Se eu mandei você fazer curso de instrutor Não foi prova de intérprete Mas era o que tinha de vaga No trabalho dele Aí ele foi o único que foi E passou Porque era o único do município Aí está trabalhando Mas o que é que eu faço Para ensinar essa história De química e de ciência O professor de biologia Chega com aquela fórmula Louca de saúde E depois começa a falar Da propulsão Do músculo cardíaco Eu não sei o que fazer Eu vou estudar Todo dia de novo Eu não consigo entender Eu estou meio desesperado Você pode me ajudar? Aí ele diz Você faz assim Você pega os temas Que ele está dando Coloca num PPT Com várias imagens E manda para mim Eu vou tentar Na saúde Desculpe aí Eu não disse Eu sou dentista Aposentado por invalidez Eu recebi um diagnóstico Em 2000 Assim Moléstia Grave Incurável Saia de Recife Ou morre Aí eu mudei a minha vida Não saí de Recife Mas mudei a qualidade de vida E eu consegui viver lá Até agora É Mas aí De vez em quando Eu tenho minhas crises De broncos parmes Terribles aí Mas deixa para lá E aí Simplesmente Saúde para mim É uma praia Ciências para mim Eu navego um pouquinho Mais fácil E não me envergonho De dizer que eu sou dentista Mas Manda para mim Aí eu disse Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou ensinar Essas fórmulas? Em cima de um PPT Não pode Para surdo Tem que ir para laboratório Tem que ir para construção Tem que observar E analisar E refazer E reconstruir Eu vou mostrar para vocês E aí E aí Obrigado.